Olha só pessoal, o serviço de hoje Vamos replantar aqui a nossa plantação A plantação de milho e feijão Que os passarinhos andaram comendo E olha aqui a quantidade d'água A chuva que deu Muita água né pai Muita água Olha aí pessoal Só a benção de Deus, graças a Deus Pegam muita água já E vamos pegar um peixe também pra botar dentro pra aumentar também É verdade viu Colocar o peixe aqui pessoal Que tá aumentando a água Graças a Deus aqui tá chovendo bastante E pra você que ainda não é inscrito no nosso canal Já se inscreve, deixa um joinha É muito importante pra gente Agora realmente Tá tudo verde pessoal Levando aqui uma máquina manual Pra gente plantar Pra ver se dá certo, se não entopa o bico Fazer replantando nela E agora a gente Dá pra ver o rumo já das carreiras Fica melhor pra plantar com ela também Aonde tem pedra não dá não Aí a terra tá molhada mesmo agora Olha aqui a quantidade d'água nas grotas Aí Tudo de aumento Aqui ó Essa grota aqui já é toda pro açude Tá escorrendo E olha só como é que tá o milho aqui Tá crescendo viu Aí o tamanho que já tá Uma benção Cresce rápido viu Olha as carreirinha Vamos replantar aqui Nessa parte aí embaixo Que os cancão arrancou muito As casacas de couro Pardal né Tem uma parte aqui que vai ser na enxada mesmo Replantar o milho aqui Olha aqui Colocamos um CD aqui pra espantar os passarinhos também O pessoal disseram que é bom A gente colocou aqui Lá em cima Os quatro cantos aqui E ali pra baixo Olha o feijão como tá bonito Tá bem grandinho aqui Olha o feijão Pra atacar isso é que foi É Isso é que foi Carreirinha Já tá bem sabidinho Mas o bicho arrancando É Aí Tudo já crescendo aqui Lá em cima tá menor A gente já plantou depois né Mas tá tudo nascidinho Mas é isso pessoal O serviço de hoje é esse Vamos replantar aqui tudo Já começou a cavar aqui Olha Cavar uma parte aqui Onde tem pedra E eu vou aqui na máquina Máquinazinha manual Aqui ó Essa é a máquina manual Coloco o milho aqui É só ir plantando Eu regulei aqui pra Cair 3, 4 Ainda bom Aí aqui pessoal É só colocar O milho aqui dentro Ó Pra cá não é muito bom Pra plantar com ela aqui Porque tem muita raiz A raiz atrapalha muito Mas em terra que é a raiz Quando é terra mais arenosa Dá muito bom pra plantar É bem melhor pra plantar Coloquei mais de 1 litro aqui dentro Agora é só tampar aqui Ó 4 É a média daqui Só que é uma coisa que é a raiz Aqui é a raiz A raiz atrapalha muito E aí E aí E aí Se inscreva. 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 E aí. Eu vou plantar. Só de milho lá. Mas por enquanto. Eu vou limpar o matinho aqui também. E aí. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E aí. E aí E aí Olha só pessoal. Eu venho aqui plantar. Eu venho aqui plantar. Na parte de cima. Já limpei uma parte do mato lá. Mas meu pai. Meu pai ficou lá. Eu venho aqui plantar. Porque pode chover agora tarde. Porque o tempo está de chuva. Tudo nublado. Aí. Pode não dar tempo para a gente plantar. Eu vou plantar logo aqui. Aí eu volto para lá. Olha aí. Giremundo. Como está bonita a cova. Aí. Aqui foi os primeiros que a gente plantou. Nas primeiras chuvas né. Foi aguada. A gente aguou. Foi tempo aqui. Agora tão bonito. Olha que linda. Já já eu volto lá para onde meu pai está. Para a gente. Limpar lá o mato. Mas aqui a gente. Não tinha plantado ainda. E aí. Tirando aqui. A gente já tinha limpado. Já está nascendo de novo. A gente tem que. A gente tem que. Cuidar aqui. Implantar. Olha só. O giremundo aqui. Do nosso amigo Evaldo. De Natal. Mandou para a gente. Vamos experimentar ele. Refogado. Ficar só o ouro. Olha aí pessoal. Muita gente pergunta né. Sobre a estrutura aqui. Da casinha aqui. Que foi feito para. Fazer irrigação aqui. Vem as placas solar e tudo né. Muita gente ainda pergunta. E pessoal. Para ser sincero com vocês. É. Eu creio que. Pode dar certo ainda. Mas. É. O senhor lá que. É. Prometeu a gente. Ele não falou mais nada. Com. Comigo né. Sobre o projeto. E. Está com um dia já. Que ele não falou mais. E a gente não pode cobrar. Porque foi. Dado né. É um projeto que. Ele ofereceu a gente. A gente está aguardando. Mas. Ele não entrou em contato. Sobre o projeto mais não. Que seria bom. Que a gente agora. Colocar lá. Na casa né. Porque. Aqui. A água vinha até aqui. Se o açude encher lá. A água vem mais ou menos aí. Nas bananeiras né. Certo que ele vai baixando. Aí não dá para. Fazer irrigação. Dá para a gente acompanhando. Plantando aí. A parte molhada. Agora lá para trás. Da parede do açude. Lá perto da casa. Aqueles cantos ali. Dá para a gente irrigar né. Aí a irrigação. E as placas. Seria para lá agora. Porque. A gente vai plantar lá atrás. Da parede do açude. Dá para a gente plantar. O ano inteiro né. Tendo água ali. A gente leva lá para cima. Puxando o motor. É. Para a caixa d'água. E faz a irrigação aí para baixo. Para a gente produzir o ano todo. E as placas. Seria muito útil né. Para. A casa nova né. Seria a energia lá da casa também. Mas é isso. A gente aguarda aí. Que Deus abençoe. Que dê ainda certo né. Como ele disse que ia dar certo. Ele. A última vez que falou comigo. Ele disse que ia dar certo. Os projetos aqui da placa. Né. Mas é isso. Vamos aguardar. Tchau. 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 Pronto. Terminei de plantar aqui. Todo plantadinho. Aí. Todo plantado. E o tempo aí. Tá fechando. Já já começa a chover. Já já começa a chover. Se Deus quiser. Aqui a parte da tarde é sempre mais chuvosa. Na nossa região. O bom é que dá pra gente trabalhar. Durante a manhã até meio dia. Tranquilo aí durante a tarde. Começa a chover. Essa parte aqui a gente quer plantar também. Mas tem que limpar. Limpar essa parte todinha. Aí dá certo. Aí mais CD aí. Desse jeito. Olha só. A parte que meu pai tava limpando. Eu limpei um pouquinho também. Mas não vai dar pra gente limpar todos não. Já tá tarde. Já tá mais de meio dia né pai. Quase um e meia. A gente vai cuidar. Almoçar né. Eu vinha pra nós cuidar aqui. Mas não vai dar certo não. Eu ia limpar essa parte aqui. O restinho. Ficou só essa pontinha aí. A parte aí todinha foi limpa. É. Um brejozinho pai. É. É a grota né. É. Cheio d'água. Mas é isso. Muito serviço feito. Eu pensei de ser mais rápido ali em cima. Plantando. Demorado viu pai. Serviço é serviço. Serviço. Na roça não tem nada fácil não pessoal. Na roça é assim mesmo. A gente começa a fazer uma coisa. Termina fazendo outra. E aí fazendo. Meu pai disse que ia ficar limpando o mato né. Replantei todinho também aqui. Tinha muita arrancada. Espardal. Casaca de couro. Cancão. A gente não plantou logo aqui tudo na máquina. Logo no começo pessoal. Porque fica ruim acertar as carreiras né. Ficar retinha. Aí na enxada. Já ficou o rumo ó. A gente já sabe onde vai plantando. Ficava plantando as couro legal. É. Mesmo nublado ó. Como é quente. O mato tudo morreu ó. Tudo seco aqui tá. Tava tudo verdinho de manhã ó. A gente mostrou aqui né ó. Olha aqui a gente mostrou. Tava tudo verdinho. Igual esse daí ó. Mas tá quente. Aí que lindo. Olha só pessoal aqui. Vocês conhecem? Aqui é conhecido com uma azedinha. Azedinha. O povo comia era muito. Eu me lembro. Quando era menino. O meu pai. Que o povo. Tirar e comia. É bem a vergonha. É bem a vergonha. Eu nunca comi não. A florzinha. É bem a vergonha. Tem muita. É. Olha a quantidade. Morrer do que é dano esse mato. É bom de limpar que ele morre né. Não pega não. É bom de limpar. E esse mato aqui todinho. É bom de limpar. Apesar das pedras que tem né. A baladinha só tem a encartada tudo aqui. Os acertos. É. Ficou bom. Ficou bom. Pode dizer que o acerto está todo limpo. O que vai ter mais. É verdade. A gente limpou aquela parte lá ó. Tirar as áreas ruins para aquele acerto lá pronto. É. E pronto. Fica todo mundo limpo. A gente limpou aquela parte lá pessoal. Para a gente plantar né. Vocês viram aí. É. Tá bom. Estou. Os legumes todos saindo aí. O que o passarinho não arrancou. Está todo bonzinho. Está bonito. Os legumes. Feijão. Tudo. É. Tudo bonito. Depois que a gente terminar de limpar essas beiradinhas aqui. Prancar tudinho. Limpar tudo aí. Aí é que eu achei. Nossa. Bonito. Aí dá gosto. Ele deu o até só. Dois metros de altura. Dois metros. As áreas mais fortes. Ela sobe mais fraco. Ela sobe. Mais fraco. Mais devagar. Mas cresce. Cresce rápido aqui viu. A terra é forte. A gente viu. A gente viu. Ele deu os legumes. Quase todo mundo limpo mesmo. A gente limpou muito aí. A gente viu os legumes. A grandinha aí. Depois de estar deste tamanho aqui. Nós estou só. Já com duas. Três semanas. A gente viu. é bonito mesmo aí ali é pro lado de Queixadá muita chuva desceu pra lá e a nossa tá pertinho de vim também ali pra cima tudo nublado é o inverno anima a gente demais, pessoal isso aqui é benção demais é, meio de massa, né vai ver muita fartura é é é olha que lindo, pessoal olhar daqui de cima e ver ter esse tanto d'água aí é bonito demais e as pés de planta que a gente plantou, tudinho pegou, pessoal tudo pegou o pézinho de acerola aqui, ó tá bem verdinho ali a chuva pegou mesmo, viu, pai? vem aqui embaixo também, viu, pra nós é sagrada a tardezinha é chuva olha só, já começou a serenar aqui começando a querer chover, ó adiciou lá embaixo a chuva olha que lindo aí o açude tudo verdinho tudo verdinho paisagem maravilhosa lá pro final de março vocês vão ver aqui a maravilha que já tá, né, pai? Deus quiser tudo verdinho os legumes tudo grinhos animado mais muito bonito é verdade fica só uma benção muito lindo mesmo e muita fartura, né? meio que de de março antes era bom assim a fartura é bem rasa no mês de abril tem mil e tem filhão é tem tudo tem tudo aí tá tudo produzindo é mas é isso, pessoal o vídeo de hoje foi esse muito obrigado a cada um de vocês que acompanhou o vídeo até aqui um abraço a todos vocês que acompanham o nosso canal muita felicidade Deus abençoe vocês todos e o abraço de hoje, pessoal vai pra Aparecida Maria de Mossoró, Rio Grande do Norte muito obrigado por acompanhar a gente a gente agradece demais e também pra Carmen Lúcia é de João Pessoa, na Paraíba grande abraço também e também um grande abraço aqui pra Luzinete Brito é de Marabá, Pará muito obrigado grande abraço também Tom Grissa de Ferraz e Vascocello, São Paulo muito obrigado por acompanhar a gente ele disse que não perde o vídeo da gente acompanha sempre os nossos vídeos isso é gratificante demais, tá bom? muito obrigado e um abraço pra todos vocês que a gente mandou um abraço também por nome mas se sinta abraçado por todos nós tá bom? que Deus abençoe que abra todos vocês que acompanham o nosso canal muita felicidade Deus abençoe vocês todos muita chuva em Baratama, Quixadá é chuva demais tá tudo azul pra lá é verdade, ó em Baratama, Quixadá tudo chovendo aí e a nossa vinda aqui também, ó que vem daqui do lado de Fortaleza esse lado aqui, ó só deu tempo pra gente chegar, ó começou a chover aí correndo a água da biqueira maravilha de Deus, né? o barulho da chuva é um dos barulhos que é mais lindo do mundo, né? Deus manda a gente vai aguar as plantas aguar as colvinhas ao redor quando Deus manda aguar a terra toda é verdade aí fica a planta com com talento com força pra crescer aí tá aguar e ele aumenta mas não é do jeito que... não, nem se compara, né? nem compara nem com com a metade quando Deus bota o banco aqui fica a maiaz fica, é por completo, né? se não é maiaz aqui aguarda um mês, dois e aí caiu aguado quando o dia tá seco é em tudo dá glória a Deus, né? Deus é bom o tempo todo a gente esperava tanto por esse momento e chegou, né? o momento do inverno aqui é o mais esperado a igreja é grande porque agora a igreja é tudo seco aí lá vindo já os rio como já nasceram de casa e o resto pra plantar aí vai ver tudo plantadinho e tudo vindo também é é em Deus logo, logo tudo produzindo é nossa, é a igreja aí a igreja no mundo aqui onde ele tava rindando pepina raijai vingar também é já tá florando, né? é o que vai demorar mais é o quiabo o quiabo vai demorar mais é, o quiabo vai demorar mais agora que tá nascendo plantinha mais tem que morar mais feijão e mil 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 e mais e mais tem tudo e mais e mais tem tudo é muita benção e o serviço da casa pessoal a gente vai retomar aqui é porque agora a gente tá cuidando das plantas, né? tem que cuidar das nossas plantações e agora a gente tem que cuidar logo da roça, né? a gente também precisa cuidar da roça, né? a gente também precisa cuidar da roça, né? a casa já praticamente terminada é só benção, né? fazer o fogão aí a gente fica fazendo as comidas aqui minha esposa vem pra voltar a fazer as comidas aqui na roça e é isso colocar os peixes aí na surda a gente fica cuidar da roça Legenda Adriana Zanotto